E o Dieguinho, e o Dieguinho volta quando? Todo mundo pergunta pra mim, e o Dieguinho volta quando? Mas faz ela ser parada, vai ficar bem bonitinho. Vai ser a que manda mensagem pra mim todo dia. É, todo dia. O que está acontecendo com o Pedrinho? E o caso onde? E o caso? Porque senão ele mistura uma... Tá bom, primeiro, a primeira parte da pergunta. O que está acontecendo com o Pedrinho? Não, ainda bem que o Pedrinho renovou, né? Se tivesse renovado ia falar que é porque não renovou. É, exatamente. Pedrinho até 2027. O Pedrinho teve uma lesão que abriu 9 centímetros posterior da coxa. Eu nunca vi isso, desde que eu jogo futebol e tal, abriu 9 centímetros. Então, a recuperação por si só é demorada, vai uns 3 meses. Quando fechou e volta pro treinamento, aí já é questão mental. Qualquer dorzinho, o cara que fica 3 meses parado, abre 9 centímetros, sente. Ah, será que vai abrir de novo? Qualquer dorzinho, voltava, tratava, e voltava, tratava. E aí, agora a gente vai estar colocando o psicólogo pra tratar a cabeça dele, pra perder esse medo. O Diego teve uma parecida. O Diego só foi jogado no final do ano, ano passado. Ele ficou o ano todo preocupado com a lesão que ele teve. Então, é uma lesão muscular grave que... O tratamento é conservador, não tem cirurgia, não tem que fazer nada. E aí, dá o tempo. Ele já voltou a treinar, falei com ele sexta-feira, que eu assisti o treino dele. Falei assim, caralho, Pedrinho, é isso aí. Acho que você voltou. Assim que você tiver 100% fisicamente, a gente volta, sei lá, pro profissional. E é isso, quando ele tiver 100%, ele volta. Não tem que ter pressa pra colocar ele. A gente viu o jogo, quem entrou, entrou muito sem ritmo, né, contra o Botafogo. Mas tem estrela, né, entrou e ganhamos. Mais uma vez, contra o Botafogo, ele jogou igualzinho. Mais uma vez. Tati fica boa, né? O jogo da volta tem que colocar ele, que são cinco minutos. Não, e essa parada do Pedrinho também, tem até essa parada do contrato mesmo. Que aí, meio que pressiona ele, sabe? Então, assim, ah, ele renovou e ele se pressiona pra ter que jogar. Porque ele renovou, né? E a galera fica cobrando. E também é um... É novo, jovem? Deve ficar na rede social, deve ter a torcida pedindo ele. Agora vai voltar. Agora tô sentindo que vai voltar.